Olá, eu sou a Ingrid de Lisboa, sou especialista em organização e eu estou aqui no quadro Pergunte ao Especialista para tirar as suas dúvidas. Hoje a gente tem a dúvida do Cláudio Moura, ele quer saber como é que ele faz para distribuir os livros na estante. Cláudio, a minha dica para você para organizar seus livros é dividir os seus livros por tema, mas não temas complexos como de biblioteca, temas simples, por exemplo, viagens, gastronomia, literatura. Aqui na minha mão, por exemplo, eu tenho três livros e com esses três livros eu já posso compor um tema. Então, por exemplo, eu tenho um que chama Boas Maneiras à Mesa, um outro que se chama Etiqueta na Prática e um outro que se chama Viajante Chique. Todos eles dizem respeito à etiqueta, noções de etiqueta de várias formas. Então, eles três juntos formariam um tema e daí eu coloco eles na estante. Normalmente a gente pode colocar os livros maiores no canto e os menores depois para ficar mais bonito. Em casa, a gente não precisa ter a preocupação de organizar os livros por tema, por autor, mesmo porque depois a gente dificilmente vai organizar isso de volta quando usar o livro da mesma forma. Então, desde que fiquem os temas juntos e fiquem bonitos esteticamente, aí já fica bem organizado aí na sua casa. Espero ter respondido a sua dúvida. Você aí em casa que também tem alguma dúvida sobre organização, manda para mim. Até mais!